Muito bem, eu sou apaixonada pelo Game of Thrones, apaixonada pelo Game of Thrones. E aí, quando eu soube que eu ia morrer, eu pensei, eu vou perder a última temporada do Game of Thrones. Gente, eu não vou saber quem é que vai ganhar a garra, não é possível. Deus está contigo, eu digo, eu sei que Ele está, eu tenho total confiança que Ele está comigo. Mas o que é que houve? Eu digo, eu tenho câncer. Ah, mas hoje em dia todo mundo tem e fica bom. Será que eu ouvi a história, eu tenho bolso de colostomia, eu tenho intestino curto, eu descobri três tumores. Deus fica contigo, minha filha. E me largou, tipo, o que é isso? E aí eu vivi um movimento, quando eu consegui me apropriar dessa decisão. Chega de procedimentos. Me deu uma calma, de alguma forma. Eu voltei para casa de luto da minha morte. Poder olhar para a minha vida em 2000, quando eu fiquei naquele hospital, naquela UTI. E olhar para a minha vida hoje, eu digo, uau, uau. Eu amo a minha vida, eu amo o que eu fiz com a minha vida. Eu amo tudo o que eu vivi. Eu quero poder dizer, estou pronta, posso ir. Chega desse estresse de dizer, gente, eu preciso mais tempo. Eu preciso arrumar isso, eu preciso arrumar aquilo, eu preciso arrumar aquele outro, eu preciso arrumar aquele outro. Mas tu não pode desistir. Eu digo, eu não estou desistindo. Não estou desistindo. Mas eu não tenho condição emocional de... Para que é que tu quer operar o meu intestino? Se pode ser que eu fique sem intestino. Como é que eu vou comer? Eu quero ficar na vida, mas eu não quero ficar na vida a qualquer preço. Qual é o privilégio dessa experiência? É ter feito tudo o que eu fiz nesses 17 anos para poder chegar ali e dizer, mesmo chorando, mesmo com a tristeza, mesmo com a frustração, saber que eu não estou dando errado porque eu tenho esses tumores. E, ao mesmo tempo, me dei conta o quanto era importante eu começar a falar para as pessoas sobre esse jeito de olhar para a morte sem ser esse fracasso e essa coisa de não poder falar, de não poder tocar no assunto. Vira e mexe as pessoas choram porque eu estou morrendo. Ah, a Bea está morrendo, está lá no hospital, não tem solução, vai morrer, vai morrer. Eu já morri quase umas sete vezes, pelo menos. Porque uma das coisas que eu fiz foi parar de usar cartão de crédito muito longe. Então, no máximo três... No começo eu só fazia a vista, agora eu estou fazendo em três vezes. E estou deixando o dinheirinho na conta e já avisando, ó. Se continuar, tem dinheiro para pagar a conta. Mas, no começo eu disse assim, não posso mais usar cartão, porque eu não sei quanto tempo eu fico. Né, então... E é louco e é muito legal, né? Tem amiga minha que já disse que quando eu morrer não vai mais chorar, porque está cansada de chorar, porque eu vou morrer. E eu não morro. Eu vivo esse conflito de vou, vou, vou para a vida, aí o meu corpo... Aí eu me retiro. Aí eu começo a melhorar, eu digo, não, vou voltar. Quando eu olho para esses dez meses que eu tive, de lambuja, que nem sei quanto tempo mais eu vou ter, mas, enfim, dez meses já se passaram. Foram o coroamento dos melhores meses da minha vida. Eu tenho feito dieta há 17 anos. Porque eu não posso comer isso, não posso beber aquilo, não posso aquele, não posso aquele outro, porque isso aqui faz mal, porque tira o glúten, porque tira a lactose. Passei dois anos sem comer glúten e lactose e ganhei três tumores. Tudo que eu parei de comer nesses 17 anos, eu voltei a comer. Eu comi doce, eu comi pão branco, eu comi tudo aquilo que faz mal, que não serve para nada e que é bom. Vou pegar isso aqui. Está lindo, né? Olha! Viva comer! Viu? Viu? Comida boa, né? Gente, o povo vai ver tudo o que eu como. Você vai ter que pôr contra mim. Vamos tomar um café expresso. Então a ideia é fazer um velório aqui nesse cemitériozinho aqui na igrejinha do Campeste, que é um lugar super fofo, bem querido, assim, bem caseiro. e depois leva o corpo lá para queimar as cinzas e... E aí eles façam o que eles quiserem, porque a mim só me cabe morrer. O resto eles que sabem o que querem fazer. Porque a última coisa que eu quero é ser daquelas mortas que dá trabalho, entendeu? Ai, tem que fazer isso, tem que jogar cinza, não sei aonde, tem que não sei o que. Querem tocar violão? Toquem. Querem chorar? Chorem. Querem não fazer nada? Façam nada. Não sei o que eles querem fazer. É uma das coisas que eu tenho feito nesse período... Faxina na casa. A moça que trabalha lá em casa uma vez por semana, ela disse, eu tenho que ficar prestando atenção, que daqui a pouco tu vai me jogar pela janela. Porque o meu critério é assim, faz mais de um ano que eu não mexo nisso, então eu não preciso disso. E eu fiz uma coisa que é muito louca, que eu digo, como é que uma pessoa que está morrendo faz isso? Eu tinha armários na minha cozinha e no meu escritório que tinha um cupim. Eu disse, eu não vou morrer com esse cupim nessa minha casa. E quando eu troquei os armários, eu digo, gente, já pensou se eu tivesse morrido e vocês tivessem visto esse monte de cupim aqui e iam dizer assim, credo, que mulher mais relaxada. Eu vou gostar de estar nos últimos dias com a minha casa exatamente como eu acho que tem que ser, assim, no sentido... Eu não fiz isso para agradar os outros, eu fiz para me agradar, entendeu? Essa sensação de... de vida... organizada, assim, sabe? Vou mostrar a área de serviço, vem cá. A área de serviço aqui foi o must, porque aí esse armário aqui está todo etiquetado. Então as coisas, as ferramentas, das orquídeas, do bitrute, a parte da pintura, a parte elétrica... eu sei o que eu tenho e onde que está guardado. A Clara descobriu que o pai dela era meu filho foi um acontecimento na vida dela. Ela disse, A vovó, o meu papai é o seu filho? Eu disse, é, Clara. Daqui a pouco ela vira para mim e diz assim, vovó, quantos anos você vai ter quando eu tiver 15 anos? Pá, assim, na minha cara. Eu disse, uau, quando você tiver 15 anos, talvez a vovó não esteja mais aqui. Pode ser que a vovó tenha virado estrelinha. Claro que, para mim, naquela hora foi... estamos falando do que está acontecendo. Ela está pedindo ajuda, ela está pedindo para conversar sobre isso. Mas aí eu disse, mas mesmo que a vovó não esteja mais aqui, a vovó vai estar sempre contigo. Ela disse, como é que eu vou saber que você vai estar sempre comigo? Põe a tua mão no coração. Tu sente o teu coração bater quando tu põe a mão no coração? Depois que a vovó virar estrelinha, toda vez que tu precisar da vó, tu vai colocar a tua mão no coração. E quando tu sentir que o coração está batendo, tu vai saber que a vovó está contigo. Naquele processo da hospitalização lá em 2015, no pós-cirúrgico e na adaptação à bolsa, foi tão difícil para mim administrar, lidar com o cocô e com a bolsa e com o cheiro e com a dor e com o sofrimento e com os exames e com os processos invasivos que eu realmente entrei num buraco muito grande. Tinha momentos que eu dizia, por que foi que eu me submeti a tudo isso? Por que eu não aguentei morrer sem fazer essa cirurgia? Isso aqui foi uma loucura. Eu me perdi. Eu passei, acho que foram 20 dias numa depressão bem profunda. E eu sei que naquele momento, internamente, o trauma era tão forte que eu disse naquele momento, não estou aguentando ficar. E eu entendo o que faz... Porque eu sei a dor que eu tive, então eu consigo entender. Através do diagnóstico do câncer, a vida me diz, ó, tem três tumores aí. Tu quer ficar? Ou ainda está muito difícil? Eu quero. Eu fico com a bolsa, eu fico com o cocô, eu fico com a diarreia, eu fico com a anemia, mas eu quero ficar. Vamos negociar que eu quero ficar. Vale a pena. É bom estar aqui. Eu quero ficar. E aí eu, quando cheguei, eu contei pra eles a minha decisão. Eu quero ficar com vocês, eu quero estar inteira com vocês o tempo que eu puder. E eu não vou fazer mais nada. E aí, ele olhou e disse, eu estou junto. Ninguém pode te exigir fazer nada que tu não queira. E estou nesse dia perfeito. Nada pode estragar. Fica ainda. É sempre como eu sou. Estou tentando levar como uma coisa natural, assim, vamos dizer. Eu acho que nunca vou conseguir me preparar para esse momento, porque vai ser um momento único, né? Só tem uma mãe, e ela só vai morrer uma vez, e não tem muito o que... Vai ser na prática que a gente vai... Da melhor maneira possível, a gente está fazendo, está muito feliz todo mundo. estamos juntos e... Por enquanto é isso aí. Eu me dei conta que eu tinha uma crença de que eu só podia ficar na vida, mesmo, fazendo tudo que eu estou fazendo esse ano, se eu ganhasse do câncer. Eu tenho valor independente do resultado dessa história. Eu estou dando certo se eu morrer de câncer, se eu não morrer de câncer. Eu estou dando certo com o que está acontecendo na minha vida. Isso não é um teste de validação da pessoa que eu sou. No momento em que eu sentir que a fragilidade chegar, eu quero viver isso no contexto privado da minha família. Eu não quero partilhar isso com todo mundo. É uma coisa muito íntima minha. Então, quando eu sentir que é a hora de eu viver a experiência da finitude, ou da fragilidade, ou da terminalidade da doença, eu quero estar aqui sem arrependimento. sem pendências, em paz com a pessoa que eu sou, em paz com o meu destino, com o meu passado, com a minha história, dizendo que eu fiz o melhor que eu pude com o que eu sabia. Estar em paz com a pessoa que você é é o grande ponto, é o gran finale. E eu assino embaixo da pessoa que eu sou hoje. Fazer químio para quê? Para ficar debilitada, para não sei o quê? Eu estou escolhendo viver. Eu estou escolhendo viver. Eu estou escolhendo viver. Tchau.